Eu sou Corine Clementina Blom, eu sou convidado para a série Corsou, na caminha para a Unesco. A série aqui, nós vamos conversar e dialogar com diferentes pessoas na nossa comunidade. A série aqui é a hora de produzir para Digo Voz Multimedia Productions. A série aqui, nós vamos conversar e dialogar sobre o tema Unesco. Dia 25 de outubro de 2021, Corsou o guardo aceitar como membro associado na França e Paris. Corsou, para bem que logro grande aqui. A história nos terá. O que é a Unesco? O que é o país? O que é o país? O que é o país? O que é o Unesco? O Unesco é um país para a Unesco para uma colaboração mais estreita possível entre educação, ciência e cultura. O que é o país? Os países estão juntos, mas outros países têm um país e não tem a poderia cooperar com o outro para ter mais paz dentro do mundo. O Unesco é um pilar mais importante entre os Estados Unidos. O Unesco está orgulhoso de dizer, e qualquer organização como grupo ter uma organização foral internacional, eu estou orgulhoso de dizer, eu por isso, nós queremos para a organização Nós somos pessoas de Unasco, mas nós temos um nível intelectual, assim o Unasco está funcionando. Mas não se trata para as pessoas comuns e correntes também saber o que o Unasco está, o que o Unasco pode oferecer, o que é para acudir a Unasco para o que se trata de informação. Eu quero fazer uma tarefa de governo para promover, ajudar, conscientizar, para, na verdade, nos verificar, não importar, estar conscientes do que o que vai significar para nós. Essa parte do desenvolvimento de um país, também, na parte da etapa, na parte da etapa do ano passado, sair da área colonial e chegar em uma autonomia, também, em um país para determinar sua lei, para determinar seu manejo. Essa etapa, basicamente, a qual nossa cana vai e chega de um futuro, de um país totalmente independente, e também temos uma autonomia 100%. Simplesmente, o orgulho que nos brindamos, nos unam, indicando que, com o que o Unasco está no mundo, como se fosse pequeno no Caribe, que, com a nossa oportunidade, não está. E, mais, depois, nós temos que ensinar, educar, para fazer uso de oportunidades, não, e todas as associações aqui. Tudo o que, no momento em que, digamos, oferecer o governo, oferecer a pessoa, não, não é caso de que não pudesse promover o Unasco, para participar e também preparar, não, não tem tempo de preparar, não tem valor para o Unasco, porque basicamente, não tem tempo de colocar piedras, não, para depois, a comunidade, não tem uso de comunidade, o que, no caso de Unasco, o Unasco brinda bem no nosso país. Então, conscientização muito importante, não tem valor para o que fazer assim, e acaba no momento no Unasco, e siga promover, tudo o custo positivo, e, definitivamente, está indo em uma boa direção. É o que nós conseguimos com a Unasco antiga, no ano passado, está, puramente, dependendo do esforço que nós fazemos. É o status que nós temos como antiga, a Unasco antiga, é o status da Unasco antiga, que não pode ir embora mais longe, imagina, nós temos um dia, o único, três, exposições rodadas, de todo mundo, com a Unasco antiga, nós temos como um país, com um país, um membro completo da Unasco. Isso depende de nós. todos os países, todos os países, com um país, com um país, com honras, com um país, com segurança, mas independente. É uma das milhações. De uma Unasco, tem uma nossa posição, com uma coisa que cada gente me sinta. Talvez agora aqui, pode arraná-la um pouco mais, com uma vista ampla, amplamente o programa que o Unesco brinca o terreno aqui. Mas há um direito de cada ser humano para escorrer seu estilo de vida e há uma oportunidade também para ele conseguir isso aqui e seguro para quem está no homem, quem está no país aqui não se demonstrar que não tem diferença, mas ainda há pouco e eu tenho seguro que o programa que o Unesco brinca, nós podemos eliminar o saque completo do nosso país. Boca, o que é isso aqui, está orgulhoso de você? Sim, 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 muito orgulhoso. A obra do Corsão é um povo que tem roupa de oferecer e de compartilhar também com outro povo e região. Dia 25 de outubro de hoje, está um dia importante para o nosso isla. Esse é o dia que o Corsão está sendo um membro associado do Unesco. Na Corsão, o Unesco está muito conhecido para sobrar que a capital de nossa isla é a lista de patrimônio mundial. Mas não está se ouvindo mais. Assim, por exemplo, implementar um método escolar do Unesco na Escola de Fundência do Sarto na Soto. Não é a sustentar a ruta de Tula. O projeto não passa a roubar em Gana, não passa a cada dia dentro do turismo. A conservação de documentos importantes em conexão com nossa história diz para não o nosso país, Corsão. Corsão, está na Riva da Lista de Herência e Patrimônio Cultural do Caribe. Parte da Unesco também brinda nossa oportunidade para isso. Com a abola ajuda, tendo em conta do país Corsão, como a referência cultural do Caribe, com a abola ajuda, alça a Unesco na Corsão. O que é uma pergunta sobre dois, eu vou começar na primeira observação, o último ano que eu vou visitar o World Heritage List aqui, e todo o patrimônio de Corsão, então, lamentablemente, eu tenho que lançar uma crítica mais forte em que eu vou notar em Corsão, como isso, no Caribe, no Botanho, como o World Heritage, como o Willemstad, então, está passando a Holanda a apresentar a nós na Unesco, não apoiando o Willemstad, então, no Netherlands, quando eu vou colocar em Holanda, tem dois Willemstad, um de nós que está patrimônio, isso é um de nós, e outro que não está. É a primeira coisa que nós governantes da Unesco é exigir a Holanda de rinca, para nós, para nós, para o Balde e Lista de Corsão, Willemstad e nosso patrimônio. É de dois, tá? É parte de mídia, porque nós temos que dar um short training e curso na turma nos membros, não, botim e membros, não, de prensa, de escrito, botim televisão, ou botim e periodista, não, a nossa camarógrafo, não, fotógrafo, não, turmas de guardo ralar na um mês, tem um weekend, para treinar quinta Unesco, o Kiko de Benefício, não, e Misako Unesco, tem programa, não, disponível para treinos periodistas, não, então para alçar nosso nível também, para não só, para não vir, para não vir, o plano de desenvolvimento, para o desenvolvimento, não nos miste a boca, por só a vida, 10, 10, 10, e já nós temos um ano na caminha da Gaba. Nós temos que compreender que ser membro associado está dando voz, pelo menos não é um membro observador, não é um membro, não é um observador, observador, pois não tem voz, não tem nada de vista, agora aqui eu tenho voz como membro associado, e esse aí eu tenho que realizar uma caminha para vir um membro completo, um full member, antes de identificar, para vir um membro completo, eu vou me ser independente, eu vou me ser um país livre, soberano, antes de ser uma caminha da Gaba, mas ao menos, agora quem não está escutando essa data, escutando o plano, eu tenho que preparar mesmo, eu vou fazer uma boa história, e agora é caminha para uma boa substância, boa aprovação para o projeto que não está escutando, então, sim, eu acho que você não tem voz, nós temos que ajudar, eu acessá-nos e ensinarnos e impedirermos com esse projeto, e agora eu tenho voz, eu vou e dei a gente escutando, e eu acho que você disse que nós estamos fazendo um caminho para vir um povo soberano, livre, ser um membro full, agora eu tenho que fazer um teste de para vir um país livre, agora eu tenho que fazer um caminho para vir um país livre, eu comecei a reconhecer o meu cara, então eu tenho que seguir com você, para virar um país independente, soberano, para virar um membro completo que tem voto também. Então, basicamente, aceita e camina conosco aqui. Reconhecer que nós temos uma boa chance de ter um país que tem 193 países que tem um membro de Nã. Tem uma quantidade de direitos para virar um membro, mas não pode acertar, assim, assim. Que é nosso parceiro para ir em um país que tem anos de guardar e acabar para virar um membro associado. Se eu falo como uma pessoa, há uma oportunidade de fazer uma conferência na França. O que você pode falar do mundo inteiro do país? Bom, eu acho que o meu pai é tocando talento do povo curaçoleno. O meu pai é de perseverança, de nossa tolerância, porque não estamos vivos aqui no outro. E nos empurram e nos aspiram para chegar mais além, para chegar e emancipar a vida independente. E nos luta contínua de um reino que, como eu me vejo, que não está para. Para o professor, está bom, mas que está indicado também. É a direção que vai, de maneira mais indicada, nos governando. Apesar de uma ensinança péssima, está excelada, está torta, se lhe logra. E está no âmbar do mundo. Viva medicinas, deporte. Viva toda a área que o mundo conhece. Que mande, pode mirar como um país assim na chiqui, ou te logra lá assim na grande. Um país com quantidade de pueblo assim na chiqui, fornificado também, de um futuro, um empurro grande para o mundo inteiro. Mas que mensagem tem para o povo? Obrigada. Que mensagem tem para o povo de Corçou? E como vai promover o Unesco no povo de Corçou? Unesco vai promover como uma organização mundial, que guarda e põe atenção no aspecto fundamental do desenvolvimento da humanidade, da gente. E o que é indicado é que Kiko, nós como gente, está com ele como importante. Com nossa duna, o empurro no desenvolvimento que nos quer mirar cristalizar para o nosso povo. Com nós, com chiqui, nós está logra, marca pauta em diferentes áreas. Com inteligência e talento de Unesco no desenvolvimento. E sim, o que é que eu quero proclamar e o que há, e o que eu quero proclamar, o que eu quero proclamar agora. E a minha empresa aqui, para que nós tenha carga, mais a nossa responsabilidade, e atuar de maneira nossa própria. Nós vamos de zona, que é ressonar também na Paris, que é mesmo que eu quero seguir, porque eu estou muito contento, muito satisfeito, que eu estou aqui. Mas agora, está fácil, para virar um membro associado. Seguro que eu não escutava da antiga, ou a cambia virar um país autónomo, que tem certa regla, que me está contando, com asasínas que trobam, eu estou aqui, mas eu estou aqui, que eu estou muito contento, muito agradecido, naturalmente. Eu vou mencionar aqui a Marva Brown, secretário-general de nós aqui, para ter anos também, para mantenernos como membro associado, como antigo antigo, membro associado, e agora aqui com o Corso. com alegria, satisfação, sentimos emocionais, mas não podemos estar presente até na Paris, aqui agora, os ministros da papia, mas, em todo caso, que nós podemos seguir, também é momento aqui, de qualquer forma, para ver, ainda muito mais, se alegria e o gozo que está, é o logro importante aqui. Corso, membro associado na França e Paris, vai bem!